My dear, my darling! Você sabe onde é que eu tô? Esse lugar maravilhoso aqui, com esse lago lindo. Eu tô aqui em Goiânia, no Areião. Parque Areião. De frente pro lago. E eu vou te mostrar uma porta... É a primeira vez que eu faço vídeo assim, vindo... É... Direto do parque pra dentro do empreendimento. Eu vou caminhando, pra você entender melhor a localização. Acho que é importante. Então você viu que eu acabei de sair aqui do parque. Um dos parques mais belos da cidade, né? Um pulmão verde de Goiânia. Com uma pista de caminhada gigantesca. Do lado da Ricardo Paranhas. A Ricardo Paranhas tá do lado de lá. Nós temos a gastronomia de Goiânia, toda nessa região. O setor marista, daquela rua pra lá. Um dos bairros mais comissados da cidade. E eu quero te mostrar um apartamento com uma vista muito exclusiva. Muito exclusiva. Ele fica de frente pro lago do Aranhão. De frente pro pulmão verde de Goiânia. Só que ele não tá do lado do setor marista. Ele tá aqui do lado do setor Pedro do Vico. Com a mesma vista. Na orla aqui praticamente. Só que você vai pagar muito menos, né? Pra ter um lugar assim maravilhoso pra você. Essa praça aqui, inclusive. Esse lugar que você tá vendo aqui agora. Vai ser completamente revitalizado. Ok? Então vai ter equipamento de ginástica. Vai ter lugar aqui com seus filhos. Espaço pet também. Espaço kids. Isso aqui vai ser totalmente refeito. A própria CMO, que é a construtora que tá edificando esse empreendimento. Vai fazer pra você. Então você vai morar de frente pra uma praça. Tá? Uma praça maravilhosa. E de frente pro lago do Parque Aranhão. Então você tem esse combo, né? Você tem tudo aqui. Nesse empreendimento. Essa unidade que eu vou te mostrar especificamente. É uma unidade de 140 metros quadrados. O apartamento ainda tá na planta. As obras já começaram. Tá? A CMO. Ela tem um histórico de entrega de obras. Ilibado assim. Eles são muito pontuais. Na verdade eles são adiantados normalmente. Você tem aqui uma obra que tá a todo vapor. Estou aqui no fim de semana. Tá bom? Então eu tô no fim de semana. Aqui tá um pouco sujo. Mas é por causa da obra e tudo mais. Essa praça, como eu te disse. Ela vai ficar linda. Vai ficar maravilhosa. Um cartão postal pra você. E agora eu vou te levar ali dentro. Pra você conhecer o decorado. O estande tá aqui. Você viu? A distância. Essa é a distância. Aqui as obras. Então aqui vai ter uma fachada linda. Vou te mostrar na maquete. Você vai conseguir perceber. O potencial do empreendimento. Seja muito bem-vindo. My dear, my darling. Esse é o residencial Lago Aranhão. Saca sua fachada. Com todo esse elemento curvo, orgânico aqui. Todos os apartamentos com varanda. Área de lazer completíssima. Inclusive com três piscinas. Uma delas, inclusive, com vista pra praça e pro lago. Paraíso, meu querido. Mas vamos pro que interessa. Vou te mostrar o decorado que tá apaixonante. Fazia tempo que eu não vim aqui. Eu vim aqui no lançamento. Eu não recordava mais como é que era. Quando eu entrei aqui, eu tive aquela surpresa. Seja muito bem-vindo. Aqui eles fizeram, inclusive, a simulação. De um... Olha o privativo, né? O elevador vai parar aqui no seu apartamento. Só que não ficou de cara pra sala. Que manteve ainda a privacidade. Olha só que bacana. Seja muito bem-vindos. Nós entramos. Como que é? Fecha a porta. Você vai apertar? Ah, não. É com o tempo. Aqui. Nós temos 140 metros quadrados de apartamento. Apartamentasse. Lindo, maravilhoso. E tem um detalhe. Eu já comecei a te explicar. Lá na frente do parque. Nós temos a vista pro Parque Areião. Nós temos a vista pro lago do Parque Areião. Estamos de frente a uma praça. Só que você vai pagar um preço. 30% às vezes. Menor. Do que se você tivesse do outro lado. Aqui uma simulação da vista. Isso aqui, ó. Imagina você aqui no décimo andar. Décimo quinto andar. Esse é o pulmão verde de Goiânia, Areião. Do lado de lá. A gente tem alguns empreendimentos que custam 30% mais caro do que você vai encontrar aqui. Com o mesmo nível de qualidade. Só que com a vista ainda superior. Isso é maravilhoso. Ter coisa boa e pagar mais barato é bom demais. É a melhor coisa da vida. E esse apartamento tá sensacional. Aqui foi feita a integração da varanda. Mas todos vêm com a proposta dela fechadinha aqui, né? Então seria no rumo dessa parede aqui, fechada. Ou você pode fazer essa integração com ponto de gás ali também nessa planta de 140 metros. Já com essa bancada. Ficou sensacional essa integração aqui. E eu particularmente faria. Eu não ia deixar a varanda separada, não. Eu faria essa integração aqui. Uma adega aqui no cantinho. Ficou top demais. Olha isso aqui. Salona, né? Esse apartamento ficou show. A cozinha nesse formato aqui. Imagina você cozinha com essa integração. Lugar aqui pra você fazer a refeição do dia a dia. Lavabo ficou ali na frente. Aqui a gente tem uma... Uma continuação da cozinha aqui com bastante armário. E a área de serviço aqui aos fundos. A área de serviço boa também. Essa sala, ela dá a impressão de apartamento maior. Ficou muito boa a disposição. E a decoração ajuda também, né? Às vezes eu vou visitar aqueles apartamentos... Tipo, quando é só um modelo. Sabe? Quando é na torre. Que a pessoa faz só os acabamentos e tudo mais. É legal. Já é alguma coisa, né? Mas só que eu tenho dificuldade de perceber os espaços. Então, quando tem um apartamento com móveis, com decoração, com móveis planejados, com armários, com todos esses detalhes. Isso aqui facilita, pelo menos pra mim, né? Imagina que facilite pra você também. Que facilita entender a planta, entender os espaços, né? Aqui você vê, ó. Que apartamento generoso de espaço. Muito sofisticado. Qualidade de vida, my dear. Aqui a gente tem a área íntima. Ficou bem separadinha, né? Armários. Aqui do lado, roupeiro. Primeira suíte. Aqui nós temos algumas plantas um pouco menores também, tá? Então, você pode optar. Talvez você não quer essa planta desse tamanho. Não é a planta adequada pra você. Você quer uma um pouco mais compacta? A gente consegue verificar a disponibilidade. Construtora, como eu disse, de extrema credibilidade. CMO. Os caras são feras. Parceiros nossos há muitos anos, né? Que a gente trabalha junto. Conheço profundamente os empreendimentos. E altíssimo nível. Essa aqui é a suíte principal. Já já eu venho nela pra você. Aqui a gente tem... Outra suíte. Uma suíte numa pegada mais... Mais mocinha. Você que tem filha. Ó, já imagina o quartinho dela. E às vezes você é a filha e tá assistindo o vídeo, né? Porque tem criança que me assiste. Aí você já fala pra sua mãe, seu pai. Ó, pai. Aqui é um apertamento nosso. E você também, que às vezes é corretor de imóveis. Não sabia que tinha isso aqui disponível. Meu querido. Fala com a CMO. Ó, eles têm um departamento pra atender mercado. Os caras são muito bons. Bons de negociação. Você que é corretor. Você tem que se preocupar sempre em levar algo assim de muita qualidade pro seu cliente. Algo que não vai te dar dor de cabeça na frente. Aqui você tem isso, tá? Então, procure a CMO. Você que é cliente também. Procura seu corretor de confiança. Esse empreendimento aqui. Ainda temos algumas unidades. Ainda temos, tá? Provavelmente não vai durar muito. Mas você ainda consegue encontrar alguma coisa ou outra aqui. É sua oportunidade. De morar super bem. De frente ao Parque Areião. De frente a uma praça. De frente ao Lago do Parque Areião. Pagando muito menos, tá? Essa é a sua oportunidade. Aqui no Lago Areião. Você viu aqui no banheiro. Já com duas cubas. Dessa forma que você tá vendo aqui. Esse espaço pra closet de fora a fora aqui. Hum. Como que chama isso aqui, meu Deus? É o negócio de colocar as joias. Aquelas coisas, né? De repente pode subir um espelhão aqui também. Pra fazer um camarim, né? Fica legal. É. É hora de sonhar, né? My dear, my darling. E você pode sonhar. E não só sonhar, né? Nesse caso aqui você pode sonhar e realizar. Com a CMO aqui no Lago Areião. Ainda temos unidades disponíveis. Procure o corretor da sua confiança. E... Vem realizar esse sonho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. My dear, my darling.